William Sanches, só para mulheres, nosso encontro aqui semanal e você já sabe que se você gosta do programa se inscreve, clica no curtir, é aquilo que eu falei, sempre ajuda quando você clica no curtir se inscreve e manda para suas amigas também, pode mandar sua pergunta para mim a qualquer momento no wsparamulheres.com.br Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, inclusive as receitas que eu faço o link para a minha lojinha, está tudo aqui e é muito fácil você participar do William Sanches para as Mulheres e eu vou fazendo sempre uma receita gostosa, esse papo nosso aqui na cozinha o meu objetivo não é ensinar você a cozinhar não, é cozinhar para você Olá William, eu sou de Portugal, olha começamos bem com e-mail internacional William, eu sou de Portugal e como eu assisto sempre o seu canal eu decidi arriscar enviar um e-mail, então está aqui ó, a questão é o seguinte, eu tenho 20 anos não me julgue por favor, ela coloca entre parênteses, ó, a única coisa que nós não fazemos aqui a gente come, dá risada, se diverte, mas a gente não julga, porque o que nós aprendemos é não julgar então a gente não trabalha julgamento não viu, pode ficar tranquila, pode desabafar se serve para você também que não mandou seu e-mail para mim ainda, manda se não for para falar seu nome, você coloca o William, não fala meu nome eu mesmo que leio todos os e-mails, eu mesmo que pego, coloco para cá para poder responder para você e eu vou fazendo tudo assim ó, por ordem de chegada, então estou atendendo muitas pessoas que me escrevem, tá? então a gente não julga não, pode ficar tranquila eu estou num relacionamento, ela coloca entre aspas, com um homem de 45 anos eu perdi a minha virgindade com 13 anos e eu não tenho jeito para compromisso foi justamente com esse homem que durante 20 anos foi gigolô ela usa essa palavra, essa expressão que lá em Portugal deve se usar muito, né? gigolô, você sabe o que é gigolô, Bruno? sei o que que é? eu estou ele foi gigolô durante 20 anos e ele hoje tem uma filha de 13 ele só está com ela de 15 em 15 dias mas é sempre aquela sensação de que ele pensa na ex-mulher quando está com a filha ele já me disse que foi a mulher que ele mais gostou mas depois eu não respondo e ele diz tu surpreendeste-me porque já quase nem me lembro dela William, o que eu estou a fazer, né? lá de Portugal, William, o que eu estou a fazer? preciso de uma orientação, por favor isso é demais para mim ô minha amiga, legal, você tem 20 anos e eu acho ótimo você vivenciar o amor aquilo que eu tenho falado sempre nos programas não tem idade para amar, ama e se entregue agora, não é porque a pessoa foi gigolô, garoto de programa o que é que ele tenha sido no passado que ele não pode se regenerar que ele não pode hoje fazer outras escolhas estar mais inteligente nas suas escolhas, né? porque todos nós temos escolha ao longo da vida e aí você vai fazer ele foi fazendo as escolhas dele e você agora vai fazendo as suas o que importa daqui para frente eu tenho uma modelagem que eu adoro que é modelar Jesus o exemplo de Jesus o que Jesus faria no seu lugar? para Jesus não importa quem a pessoa foi importa quem a pessoa quer ser daqui para frente e olha o que eu estou fazendo aqui, ó eu coloquei requeijão no fundo desse potinho aqui esse potinho é aquele pote que vai ao forno, tá? então presta atenção porque eu vou fazer ovos ao forno então eu vou colocar... o que eu fiz? eu coloquei um pouquinho de azeite um pouco de requeijão e coloco uma pitadinha de sal também aqui e aí eu vou colocar... olha o medo que eles ficam aqui deu quebrar os ovos errados, ó tcharam! tá vendo? pra você que fica com medo então eu coloco requeijão, sal, um pouquinho de azeite coloco o ovinho por cima desse requeijão e aí eu venho com isso aqui, ó queijo parmesão e se você quiser pode colocar também mais uma pitadinha de sal mas toma cuidado porque o queijo parmesão já é salgado e aí você vai levar do jeito que tá aqui olha como é que ele fica ele fica rasinho mesmo mas ele vai crescer porque esse ovo vai cozinhar no forno nesse requeijão todo aqui daqui a pouco eu vou tirar do forno e você vai ver que delícia que fica e eu acho interessante quando as pessoas elas falam vou fazer mais um que os meninos estão aqui também vocês estão com fome, meninos? tá com fome, Léo? eu tô cagado de fome então assim, é muito interessante quando a gente fica julgando as pessoas pelo que elas já foram e ele foi até sincero de contar pra você porque ele nem precisava contar ele nem precisava falar nada se ele ficasse quieto você nem ia ficar sabendo que ele já foi de golondia agora, você precisa saber como ele tá te tratando daqui pra frente, né? como que ele tá construindo a tua vida porque esse fato dele ficar falando da ex-esposa pra mim tá muito mais sendo ciúme e questão da sua insegurança do que qualquer outra coisa você tá muito insegura não é porque ele tem um filho já do casamento que ele fala que foi a mulher que ele mais amou homem é tonto ele vai falar mesmo né? e eu posso falar porque eu sou homem então eu posso falar que o homem é tonto mesmo então ele ao invés de ficar quieto ele vai falando ah, foi a mulher que ele mais amou se ele perceber que você tá com ciúme aí que ele vai falar então, importante é isso que você quer? você quer ficar com esse homem? então não importa a idade importa o que vocês sentem importa principalmente o respeito que ele tem por você quem ele foi? foi lá atrás foi no passado tem uma frase que eu adoro que diz assim não me procurem no meu passado porque eu não estou mais lá conheci um cara quando fomos nos encontrar e enquanto conversávamos observei que ele falava demais monopolizava a conversa não me deixava falar de jeito nenhum só contava histórias tristes e quando o pai dele faleceu da ex-esposa que ele teve que ele já foi bipolar das dificuldades que ele teve na faculdade sendo que ele já se formou há anos além de tudo ele tinha mau hábito você não é aquele cara que tem um bafo de robô? quando eu fui dar a minha opinião sobre determinado assunto ele fez cara de deboche como se só a opinião dele fosse verdadeira e aí ele ficava falando de Deus da Bíblia querendo me justificar nada contra mas parecia querer me evangelizar achei ele um chato apesar de parecer ser um cara responsável e querer um relacionamento ufa até que vi alguma coisa boa você viu nesse homem aqui né tentei falar sobre coisas mais leves nada polêmico mas sei lá senti uma energia muito pesada um grande beijo William adoro ela é do Rio de Janeiro não vou falar teu nome tá lindo seu nome do Rio de Janeiro e um beijo pra você também que legal que isso aconteceu com você sabe por quê? você tá num encontro encontro é pra isso meu Deus quantas vezes eu já fui no encontro também já conhecia a pessoa não era aquilo que eu queria não bateu aquela energia aquela química né você conheceu outra encontra pra isso né senão a gente ficava no virtual ou ficava na paquera que você olhou na academia na rua não você vai no encontro pra ter uma aproximação se você achou tudo isso de chato aí já pôs esse monte de defeito ó pula fora que você não vai dar certo com esse cara não principalmente com essa lista imensa que você fez de coisa que você não quer de coisa que você não gosta continue sua busca mas não se esquecendo da busca aqui tá de você com você você estando bem aí vai chegar também uma pessoa porque você vai se transformar num terreno fértil gente como vocês escrevem histórias gigantes ó o tanto ó o e-mail mesmo meu ovo já tá meu ovo os ovos que eu estou fazendo já estão no forno já estão sendo feitos lá tá ó me chamam não vou falar o nome tenho 19 anos William eu namorei por um ano e meio um rapaz da minha idade foi meu primeiro namorado em fevereiro do ano passado nós terminamos então já faz um tempinho hein ó já faz mais de um ano sabe quando você fala vamos terminar e o seu companheiro aceita rápido e em menos de quatro meses ele volta pra ex foi exatamente isso que aconteceu eu não estava certa 100% disso eu queria na verdade conversar mas eu sei que eu errei na relação isso é óbvio mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa ele era diferente com os amigos gostava de mostrar que era o cara já cheguei a pensar que era sorte minha estar com ele ó indício da sua autoestima muito baixo minha autoestima quase não existia ai tá vendo ó minha autoestima quase não existia eu adorava ressaltar meus defeitos físicos você ficava falando você colocando pra baixo claro você achava ele muito maior o cara a cabeça o máximo e você se colocava lá pequenininha dentro da relação você se coloca tão pequenininha dentro da relação que você deixa de existir o outro passa a não te enxergar e ai aquela coisa que você fala assim ai vamos terminar o outro fala sim vamos vamos porque na verdade o que você queria conversar bater papo discutir então eu vou dar uma dica pra você ó que tá assistindo mulher se você não quer terminar não fale pro homem vamos terminar o homem tem a cabeça objetiva se você chegar pra ele e falar assim vamos terminar ele vai responder sim ou ele vai falar não, não vamos terminar então ele não vai entender na sua cara que você quer conversar que você quer dialogar que você quer bater um papo então seja objetiva com o homem que o homem é objetivo ele não é subjetivo né a mulher vai mais pela subjetividade como aconteceu aqui com você e depois você foi olhar que ele voltou pra ex ai você olha o teu ego ferido tem mais de um ano faz mais de quatro meses que ele já tava separado qual o problema que ele voltou com a ex não tem problema nenhum é que a gente tem sempre aquela sensação de quando voltou com a ex é que você não presta que não foi legal foi o tempo que durou foi o tempo que precisava durar não é o tempo que vai dizer pra você se foi bom ou não mas nesse relacionamento aqui tá nítido que você deixou de existir tá olha deixa eu aproveitar pra contar pra você que tá rolando uma promoção no meu canal do youtube que é desse kit o kit do William Sanches então olha quanta coisa legal que tem nesse kit ó tem a minha sacola vai dar tudo certo nesse kit vem a caneca vai dar tudo certo a camiseta que é pra você falar assim ó vai dar certo mesmo pra você vestir a sua camiseta vai dar tudo certo a camiseta vai dar tudo certo vai junto no kit o meu novo livro é claro que o meu novo livro você encontra em todas as livrarias do Brasil chama-se Traga Seu Amor de Volta em 21 Dias é um processo pra você trabalhar a tua autoestima e o poder do autoamor aqui nas descrições eu vou colocar um link onde você pode adquirir o meu livro Traga Seu Amor de Volta em 21 Dias e você pode receber na tua casa pode não você vai receber na tua casa né então eu vou colocar o link aqui embaixo você clica adquire o livro e a gente entrega pra todo o Brasil o livro Traga Seu Amor de Volta em 21 Dias são 21 dias cada dia você vai fazer um exercício cada dia você vai se trabalhar e o livro ó ele tem um monte de espaços pra você fazer os seus exercícios pra você fazer as técnicas são 21 dias mesmo que você vai ficar com esse livro em mãos todos os dias você vai se trabalhar e todos os dias você vai aprender algo novo sobre você e eu tenho certeza que a partir de então você vai construir uma nova realidade então tem muitas técnicas que eu trabalho aqui pra você trazer o seu amor o seu amor de volta né é pra ficar correndo atrás de amor sabe aquelas plaquinhas do pó traga o seu amor em 3 dias eu não trago nada aqui é você que vai traga o teu amor o seu amor próprio porque trazendo o teu amor todo o resto vem pra você você passando a existir todo o resto vem bom mas esse kit todo aqui ó da camiseta da caneca do livro e da sacola eu vou sortear então você vai ver que nos próximos programas nós vamos fazer um sorteio pra você concorrer vai aparecer um celular aqui um número de celular ó esse celular que tá aparecendo aqui você vai mandar o teu nome sua cidade e vai dizer assim eu assisti o William Sanz para as mulheres eu quero ganhar o kit então vai dar tudo certo e aí nós vamos sortear você vai ver nos próximos programas eu fazendo o sorteio e eu vou mandar pra você então corre escreve pra esse número de celular aqui mandando o teu nome falando que você quer concorrer e aí nos próximos programas eu vou sortear se você for sorteada eu vou mandar o livro a camiseta a caneca todo esse kit aqui pra sua casa você vai receber tá cheirando bom hein esse ovinho de forno eu faço quando eu chego muito cansado hum delícia esse aqui ó clorela e o ômega 3 as duas vitaminas que eu tomo que eu preciso indicar pra você que eu mais respondo nas redes sociais mas William como é que você consegue fazer tanta coisa como é que você tem energia pra gravar pra ir pro rádio pra dar palestra pra viajar atender no consultório tá aqui ó além de se alimentar bem usar um bom suplemento alimentar então você tem aqui o ômega 3 que é uma excelente gordura pro teu cérebro nós precisamos o corpo não produz e tá aqui também a clorela retirada das algas marinhas esse polivitamínico que tem as principais vitaminas que você mais precisa você pode tomar as duas logo de manhã que é assim que eu faço logo no café da manhã eu já tomo minhas vitaminas estão aqui lojanaturalis.com.br é o link entrando na lojanaturalis.com.br você já vai achar lá a clorela e o ômega 3 e você pode ligar também vai aparecer o telefone aqui na tela ou na minha descrição aqui do vídeo tem o telefone pra você adquirir o ômega 3 ó solta as capas se chegar na sua casa grudada oxidada não é da loja naturalis porque aqui ó da melhor qualidade se não eu não estaria assinando embaixo pra você que me acompanha tantos anos na internet no rádio na televisão tá aqui ó quando eu falo de alguma coisa é algo de qualidade pra você e pra sua família lojanaturalis.com.br e o Ilha Sancho pras mulheres aproveita faz esse lanchinho faz esse ovinho gostoso aqui ó esse aqui que era do Bruno já vou beliscando também pra ver se tá bom e do Bruno do Léo e do Maia o Maia veio com fome hoje ou não? ele come muito ou não? ele não veio? não nem percebi o Ilha Sancho pras mulheres clica no curtir clica no curtir e se inscreve aqui no canal pra você receber sempre em primeira mão o Ilha Sancho só para mulheres ó